Como é que estamos família? Temos aqui mais um vídeo de transferências, vocês têm curtido muito, os últimos vídeos têm saído aí de transferências, rumores e transferências confirmadas, então hoje temos aqui mais um vídeo e amanhã também vamos ter outro vídeo de transferências, vocês já sabem, arrebentem mesmo aí com o feedback, estão a ver, deixem também a vossa opinião nos comentários, eu vou dando a minha opinião ao longo do vídeo e também meto uma probabilidade e vocês deixem também aí a vossa opinião, ok? Já sabem que a vossa opinião é muito importante. Subscrevam também o canal se vocês querem estar a par de todas as transferências, todos os rumores e tudo o que se passa no mundo do futebol, vocês ao subscreverem vão estar sempre atualizados de tudo. Mas pronto, vamos ter 8 rumores e 2 transferências confirmadas, vamos iniciar com os rumores, sigam! E o primeiro rumor é sobre o lateral esquerdo de 30 anos, Marcos Alonso, que está muito próximo de se transferir por empréstimo para o Atlético de Madrid e o jogador que há duas temporadas atrás era titularíssimo no Chelsea, marcava os livres e pá, era um jogador super importante, mas desde a chegada do Frank Lampard que basicamente começou a ser encostado, estão a ver, ele até tem feito os últimos jogos pela equipa B do Chelsea, para vocês terem uma noção, ele já não joga desde dia 26 de setembro, seria sem dúvida um empréstimo muito bom porque o Atlético de Madrid também está precisado assim de um defesa esquerdo mais experiente, a verdade é que o Marcos Alonso é um bom jogador, só que o Chelsea também contratou o Shewell, então de facto o melhor mesmo para a carreira dele é ser emprestado ao Atlético de Madrid, vai ser até o final da temporada e está mesmo muito próximo de acontecer e acho que vai ser sem dúvida um grande reforço para a equipa colchoneira. Falamos de um jogador que provavelmente vai sair do Chelsea, agora vamos falar de um jogador que pode vir para o Chelsea, que é então o Haaland, a grande surpresa desta temporada, o jogador de 20 anos do Dortmund está a destruir dos melhores marcadores do campeonato, dos melhores marcadores da Liga dos Campeões, sem dúvida uma grande surpresa, ele cassinou com o Dortmund na temporada passada um contrato até junho de 2024 com uma clausa de rescisão de 75 milhões, uma clausa de rescisão bem baixa, mas também acho que ninguém estava à espera que ele fosse destruir tanto no Dortmund, mas a verdade é que isso aconteceu e ele está com uma clausa de 75 milhões, ou seja, é um valor muito apetecível para uma grande equipa chegar lá e pagar para ter a contratação deste jogador, 75 milhões e ainda por cima só tem 20 anos, ou seja, o seu valor ainda vai subir muito mais com certeza, na minha sincera opinião não me acredito que vai acontecer já neste mercado de inverno, não acredito que vai acontecer no mercado de verão, o Chelsea realmente já está em contacto com o Dortmund para a contratação, porém obviamente vai ter aí bastante concorrência, Real Madrid, também o Manchester United e outras equipas aí, outras grandes equipas da Europa, portanto vai ser uma grande concorrência para a contratação do Dortmund, para a contratação do Haaland, e acredito que se não for neste mercado de inverno vai ser no mercado de verão, porque realmente a sua clausa de rescisão de 75 milhões é muito baixa, e agora ou o Dortmund renova com o Haaland e sobe a clausa de rescisão, ou então vai mesmo ficar sem ele. Isco que é um grande jogador, esta temporada também foi completamente descartada da equipa do Real Madrid, e ele só fez 11 jogos esta temporada, só para vocês terem noção, 11 jogos, um jogador como o Isco, também deixou de ser convocado pela seleção espanhola e pá, portanto já, meio que ele desapareceu, muitos dizem também que foi devido à sua namorada, estão a ver, que pôs de cenas na cabeça, e ele meio que perdeu toda aquela motivação que estava, porque ele andava a fazer boas temporadas, mas realmente esta temporada está a ser decepcionante, e agora duas equipas de Inglaterra, Arsenal e Everton, estão interessados na sua contratação, Marcos Ancelotti já comunicou mesmo que gostava muito de ter este jogador espanhol na sua equipa, ele é um médio criativo, com muita qualidade técnica, tudo bem que não tem muita velocidade, também não tem assim um apoio defensivo muito bom, mas é um jogador com muita habilidade técnica, e aqui pode ajudar muito no processo ofensivo da equipa, e o Arsenal por acaso também está a precisar de um jogador desse, o Everton tem ali o James Rodrigues, que cumpre mais ou menos a mesma função, e por acaso também veio do Real Madrid, eu acho que o Arsenal era a equipa que estava a precisar mais de um jogador com as características do Isco, o valor também 20 milhões, ou seja bem pouco, e eu acho que já neste mercado de inverno a transferência vai acontecer, com certeza o Isco vai sair neste mercado de inverno, e também esquecem-me de dizer, que o Isco já disse ao Real Madrid que quer mesmo sair o mais rápido possível da equipa, e isso até chocou os adeptos, e chocou a direção do Real Madrid, não estavam à espera assim de um pedido deste Isco, mas o Isco já disse mesmo a direção que vai sair, e com certeza vai sair neste mercado de inverno, só ainda não se sabe para onde, Arsenal ou Everton. João Félix continua a ser muito cobiçado, falou-se aí uns dias atrás das Juventus, ainda a possibilidade dele jogar com o Ronaldo, agora o Real Madrid também está muito interessado na contratação do João Félix, e mano, imaginem só o João Félix a jogar no Real Madrid, o Real Madrid já tem uma equipa fortíssima, tem ali o Hazard, tem o Bezema, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, e ter agora mais o João Félix era excelente, tudo bem com o Hazard por exemplo, está a ser um pouco decepcionante, porque já estava a esperar muito mais do Aydan Hazard, tipo ganho da craque no Chelsea, no Real Madrid não está a ser aquelas coisas, se calhar pode ser que o Hazard saia entre o João Félix, o Real Madrid também está interessado no Mbappé, portanto acredito que o João Félix ou o Mbappé vão se transferir para o Real Madrid, não neste mercado de inverno, mas talvez no mercado de frão, ele tem um valor de mercado de 100 milhões, ou seja, se realmente a equipa madrilena quiser a sua contratação vai ter que pagar aí muitos milhões. Kovalenko, jogador que pertence à equipa ucraniana do Shakhtar, que já foi considerada uma das grandes promessas do futebol, agora tem 24 anos, já não é considerada uma promessa, mas assim é um jogador de qualidade e está aí com o seu contrato a terminar em breve, e o Benfica está já aí a tentar negociar o contrato com o Kovalenko, porém tem aí uma concorrência muito alta, estão a ver, o Atalanta está louco também para contratar os jogadores, se calhar o Atalanta está um pouco mais à frente para a contratação do Kovalenko, seria basicamente agora no mercado de inverno um pré-acordo, para depois no início da próxima temporada ele já estar aí na nova equipa, Benfica ou Atalanta com certeza vai ser uma dessas duas equipas, para o Benfica seria sem dúvida uma grande contratação, para o Atalanta não é, para o Atalanta também não é, como é óbvio, mas acho que era uma grande necessidade para o Benfica, um jogador com esta equidade de Cristo, que é um jogador do meio campo, estão a ver, um jogador que ajuda muito bem ofensivamente, também defensivamente, médio bastante completo, novo também ainda, né, 24 anos, ainda tem muito para evoluir, e não ia ter que pagar milhões ao Shakhtar, basicamente só iria ter que negociar o contrato, obviamente pagar ali o prémio de assinatura com certeza, e o seu salário de resto não ia ter que pagar mais nada, ou seja, era um negócio muito rentável para o Benfica, mas a Atalanta também é uma equipa que está aí a subir muito no futebol europeu, Liga dos Campeões tem estado sempre muito bem, campeonato italiano também está muito bem, portanto é a concorrência vai ser grande, agora está somente nas mãos do Kovalenko e do empresário dele, para realmente decidir qual é que vai ser o seu futuro. O Black, um dos melhores guarda-redes do futebol mundial, na minha opinião o melhor, esquece, ele defende muito, é ex-guarda-redes do Benfica também, tem 28 anos, para guarda-redes é meio que considerado novo, estão a ver, porque os guarda-redes vão até aos 30 e tal, olha o Buffon tem 44 anos, o gajo é quase avô, e não é guarda-redes dos jovens, portanto o Black com 28 anos ainda é considerado novo para a baliza, e o PSG que tem o Keylor Navas de 34 anos, eles já estão a pensar em reforçar a sua baliza, para as próximas temporadas, o valor do mercado ao Black é bastante alto, nem 90 milhões, mas nós todos sabemos do poderio financeiro do PSG, o PSG tem muito dinheiro, e com certeza que se realmente quiser contratar o Black, vai pagar os 90 milhões, mas também acredito que só vai contratar o Black, se vender o Keylor Navas, estão a ver, o Keylor Navas é um excelente guarda-redes, mas é verdade também que já tem 34 anos, está numa boa idade, estão a ver para guarda-redes, mas eles também já estão a pensar nas próximas temporadas, e sem dúvida que ter um o Black era muito mais rentável, o que é que vocês acham família, o Black era uma boa contratação para o PSG, eu acho que era sem dúvida alguma, imaginem se o PSG já tem uma excelente equipa, imagina com guarda-redes como o Black, o Zil pode se transferir para a Juventus, falei num vídeo de transferências que ele pediu para o Ferdinand Bates, e agora a Juventus também mostrou-se interessada, o Zil tipo é um excelente jogador, porém a equipa do Arsenal esta temporada ainda não fez qualquer jogo, teve aí grandes problemas com a direcção, ele tem o maior salário do Arsenal, um jogador que não joga é o que tem o maior salário, e também há uns jogadores com o maior salário da Premier League, tipo top 5, estão a ver, portanto é bastante estranho ver o jogador não jogar na equipa do Arsenal, mas agora pode ir para a Juventus e jogar com o Ronaldo, eles que já jogaram juntos no Real Madrid, e era uma dupla incrível ao Zil, e que já no Ronaldo no Real Madrid era excelente, o Zil fazia tantas assistências para o Ronaldo, jogava muito, e podemos ver esta dupla novamente agora a jogar na Juventus, e eu curtia muito, curtia mesmo muito ver o Zil a jogar na Juventus, e é mesmo praticamente certo que ele vai sair, o Zil não quer ficar mais tempo sem jogar, já está desde o início da temporada sem fazer qualquer jogo, esta é sem dúvida a melhor altura para ele sair, e era um excelente reforço para a equipa da Juventus, ter um médio criativo e com a qualidade do Zil. Já então falamos rumores, vamos então agora falar das transferências confirmadas, se tu ainda não deixaste o teu feedback, já sabes, não te esqueças, deixa aí o teu feedback, e agora sim vamos partir para as transferências confirmadas. E a primeira transferência confirmada é então do treinador Christian Gross, para o Shot 04, o Shot 04 que está numa fase terrível, está a 29 jogos consecutivos sem vencer, e ele já é o terceiro treinador esta temporada, ou se tiveram um que foi despedido para contratar um outro, porque agora também já foi despedido, e agora contrataram um outro, que é então o Christian Gross, veio ali do Hal Ali, pá, é um treinador que eu não conheço, vou ser sincero, não posso estar a ser muito a minha opinião, mas pelo que eu sei, ele já treinou o Basel por muitas temporadas, já treinou também o Tottenham, o Stuttgart, o Young Boys, e nas últimas 6 temporadas esteve lá na Arábia, e o último clube que treinou foi o Hal Ali, e agora nas próximas duas temporadas, vai orientar então o Shot 04, vamos ver se não vai ser despedido, e vamos ver se é desta que consegue meter o Shot 04, mais lá em cima, visto que eles estão em último lugar, ver o Shot 04 em último lugar, é muito triste, porque é um grande clube, e também está lá o Gonçalo Paciência, português, vamos ver se vai funcionar ou não, se este treinador de 66 anos consegue meter a equipa de volta no topo, ou pelo menos tentar fazer com que o Shot 04 não deixe para a 2ª divisão, eu estou a torcer por este treinador, estou a torcer pelo Shot 04, é uma das equipas que eu curto muito, portanto, vamos embora ao Shot 04, arrebentem aí com tudo na Mudez Liga, que eu quero vos ver novamente, a fazer bons jogos e às vitórias, e estão 29 jogos sem bem ser. Bas Dost foi transferido então do Frankfurt para o Clube Bruges, por cerca de 4 milhões, já foi confirmada esta transferência, o Sporting que tinha assinado na altura com o Frankfurt, na altura que o Frankfurt o contratou de uma possível venda, e que o Sporting ficava com 25%, ou seja, o Sporting vai receber 600 mil com esta transferência, mano, é excelente, um negócio muito bom para a parte do Sporting, que vai receber aqui mais alguns milhões, ele que no Frankfurt não jogou assim tão bem como jogou no Sporting, que fez 43 jogos marcando 15 golos, estava-se à espera de mais, tudo bem que o Frankfurt também não está na sua melhor fase, mas realmente estava-se à espera de mais, e antes então de ter acontecido esta venda, e agora acredito que no Clube Bruges, o Bas Dost vai voltar aos golos, vai voltar à sua melhor forma, porque é um jogador de qualidade. E foi isso então família, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram já sabem, deixem aí o vosso feedback, deixem também a vossa opinião nos comentários, já sabem que é muito importante, e amanhã tem vídeo novo, portanto fiquem atentos ao canal, é muito importante vocês estarem a par de tudo, aí das transferências, e vocês ao subscreverem o canal, vão estar a par de tudo, de tudo que se passa no mundo do futebol, portanto subscrevam o canal, que eu tenho a certeza que vocês vão gostar muito. E é isso então família, o próximo vídeo é para arrebentar, e por enquanto estamos aí.